Festa na rua Javari, em São Paulo. Era dia de final da Copa Federação Paulista de Futebol, que este ano homenageou os heróis da Revolução de 32. É muito interessante você reviver e tentar explicar para os jovens que estão chegando que houve um dia que São Paulo se levantou contra o governo federal porque eles estavam rasgando a Constituição. Mas valeu porque até hoje nós estamos aqui homenageando os heróis de 32. A final deste ano foi Juventus e Linense. Uma disputa que não foi apenas entre dois clubes de futebol, mas também entre duas torcidas apaixonadas. Vindo de longe, após uma viagem de cerca de 4 horas e meia, os torcedores do Linense lotaram a área destinada a eles no estádio. Sem contar que no primeiro jogo na final, no domingo passado, o estádio em Lins teve um público de aproximadamente 11 mil pessoas. Todos os jogos, principalmente os jogos das finais da Copa Federação, a média de público pensou não é assim. Os juventinos não poderiam deixar por menos. Tomaram a rua Javari com a tradicional cor grenar e quase 3 mil torcedores vieram prestigiar o time. Desde moleque, desde os 8 anos, eu estou sempre aí. Nunca vi, nunca vi. Desde que nós derrubamos a ponte, nunca vi a Javari assim. Dentro de campo, as duas equipes eram praticamente iguais. O Juventus fez a melhor campanha até a decisão e o Linense a segunda, com apenas uma vitória de diferença. Dois ex-jogadores comandavam os times. Márcio Bittencourt pelo moleque travesso e Wilson Tadei pelo elefante da Noroeste. A única diferença mesmo era o resultado da primeira partida da final. 2x1 para o Juventus. E a vantagem de poder perder o segundo jogo por até um gol de diferença. Vantagem que acabou aos 38 minutos do segundo tempo, quando o Linense fez 2x1 no placar. A partir daí, o jogo só ganhou em emoção. Nos acréscimos do árbitro Guilherme Sereta, Fausto, de pênalti, marcou o gol que daria o título ao clube de Lins. A torcida já até gritava a frase é campeão. Mas o Juventus teve um último suspiro. Bola alçada na área. A defesa do Linense cortou. No rebote, João Paulo bateu cruzado. A bola bateu na zaga adversária e entrou. Gol do Juventus. Após uma final sofrida com um gol no último minuto do acréscimo do árbitro, o Juventus tornou-se campeão na Copa FF, que poderá disputar a Copa do Brasil pela primeira vez em sua história. Difícil. A gente sofre junto. Eu acho que hoje eu não morro mais de coração, não. Porque aguentar isso não é fácil, não. Nosso timeiro guerreiro, tendo com medo do campeonato, superando os obstáculos, passando por cima dos times dentro de casa mesmo. A gente tem uma superidade. Agradecer a Deus, agradecer a Deus nessa hora maravilhosa. Eu não tenho nem mais como falar. Foi um jogo muito emocionante. A federação está de parabéns. Foi um jogo emocionante e eu vou festejar com a turma. Alegria dos juventinos na rua Javari e tristeza do Linense. Bem, nem tanta tristeza sim. Os jogadores festejaram muito o honroso segundo lugar da Copa FF e a vaga garantida na Série C do Brasileiro de 2008, primeira competição nacional do clube. É doído, é doído. Eu quero perder. Nós perdemos dois a um, não abrimos a boca lá. Mas aqui nós não mereciamos perder. Não merecia perder, nós ganhamos o jogo. Não merecia ficar forte, não merecia ser campeão. Eu considero o meu time campeão. Eles chegaram aqui para fazer uma final já bem premiados. Mas é óbvio que o sabor de ser campeão é sempre diferente. Mas uma festa linda, sem defeitos. As pessoas respeitando e lutando pelo seu objetivo até que o árbitro encerrasse o jogo. Esse moleque travesso Que tem nome e tradição Merece o nosso respeito É a força jovem da nação Esse moleque travesso Que tem nome e tradição